Música No ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é líder das Assembleias de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte e segundo o vice-presidente da convenção naquele estado. Ele é mestre em ciência das religiões, escritor, palestrante conferencista e comentarista de lições bíblicas de escola dominical, publicadas pela CPAD, bem como de várias obras escritas pela editora. Seja muito bem-vindo, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Muito bem, eu quero saudar vocês com a paz do senhor, nossos internautas, me colocar à disposição dos queridos irmãos para dar a minha contribuição sobre esse tema bem importante para a nossa vida cristã. O foco de nossa entrevista de hoje é a ceia do senhor. Vamos ao foco! Música Pastor Elinaldo, qual a diferença entre as crenças da transubstanciação, consubstanciação, presença espiritual e memorialista a respeito dos elementos da ceia do senhor? Pastor, eu adverte, amados internautas, a maioria dos grupos evangélicos, protestantes, não é? Concordam entre si que Cristo deixou a igreja duas observâncias, ou duas ordenâncias a serem observadas, não é? Ou ritos a serem incorporados ao culto cristão. O batismo nas águas e a ceia do senhor. Desde os tempos de Agostinho, muitos têm seguido a opinião de que tanto o batismo quanto a ceia do senhor servem como sinal exterior visível de uma graça interior e espiritual. O termo ordenança, ele se deriva do latim, não é? Esse termo chama, esse termo ordenança. Significa, é ordo ou uma fileira, uma ordem. Relacionado ao batismo nas águas e à santa ceia, a palavra ordenança sugere que essas cerimônias sagradas foram instituídas por mandamento ou ordem de Cristo. Ele ordenou que fossem observadas na igreja, não porque transmite algum poder místico ou graça salvífica, mas porque simbolizam o que já aconteceu na vida de quem aceitou a obra salvífica de Cristo. Assim, a primeira ordenança, vou só passar muito rápido, foi o batismo em águas, né? Conforme o senhor ordenou a palavra batizar, conforme Mateus 28, 19 e 20, quando ele disse ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda ordenança foi a da ceia do senhor, que é o objeto da nossa entrevista. Então, São Paulo, São Paulo foi quem melhor traduziu essa ordenança quando escreveu. Porque eu recebi do senhor, que também vos ensinei, e o senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, eu parti e disse, Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Presta atenção nessa frase agora. Fazer isto em memória de mim. Continuou o apóstolo. Semelhantemente, depois de ser a, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes comer deste pão, beber deste cálice, anunciar a morte do senhor até que venha. Isso foi o ensino de São Paulo, acerca da ministração da ceia do senhor. Assim como o batismo, esta ordenança da ceia do senhor, tem feito parte do culto cristão, desde o ministério terrestre de Cristo. Quando ele próprio instituiu o rito, na refeição da páscoa, quando ele tomou a última páscoa, como era judeu, instituiu a santa ceia. Interessante que foi na noite que foi traído. A ceia do senhor tem alguns paralelos em outras tradições religiosas, como a páscoa judaica, outras religiões antigas, também se valiam de refeições sacramentais, para identificar com suas deidades. Mas a ceia do senhor vai muito além quanto ao seu significado e importância. Assim, pastor Adilberto, respondendo objetivamente a primeira pergunta, podemos dizer o seguinte, primeiro, transsubstanciação. É a doutrina de origem católica romana, oficialmente adotada pelo Quarto Conselho Laterano, no ano de 1215, e reafirmada no Conselho de Trento, no ano de 1551. É chamada transsubstanciação. Esse posicionamento teológico ensina que, quando o sacerdote abençoa e consaga os elementos, o pão e o vinho, ocorre uma mudança metafísica, de modo que o pão é transformado do corpo de Cristo e o vinho é transformado no seu sangue, literalmente. O termo metafísica é usado porque a Igreja Católica Romana ensina que, características como a aparência dos elementos e o sabor dos mesmos, são os acidentais, permanecem os mesmos. Mas que a essência interior, a substância metafísica, foi transformada. Eles se baseiam em Marcos 14, 22 e 24, e acreditam que a totalidade de Cristo está plenamente presente dentro da substância dos elementos. Como consequência, aquele que participou da hóstia consagrada está recebendo expiação dos pecados veniais, ou seja, dos pecados perdoáveis por contraste com os pecados mortais. Então, isso é a transsubstanciação. A consubstanciação é um pouco diferente. Quem adotou essa doutrina, esse ensino, foi Martinho Lutero, a forma luterana. Embora ele rejeitasse outras facetas da doutrina católica a respeito da ceia, não rejeitou totalmente a ideia de que o corpo e o sangue de Cristo estivessem presentes. Lutero ensinava que o corpo e o sangue de Cristo estão, veja bem, entre asas, com, dentro de, e abaixo de, ou dos elementos do pão e do vinho. Doutrina, então, que se chamou consubstanciação, não é? Talvez possamos dizer que essa teoria, assim como a doutrina católica da transsubstanciação, continua sendo altamente sacramental. e ainda entende, por demais, literalmente, as palavras figuradas de Cristo a respeito do seu corpo e sangue. Essa é a consubstanciação. Assim como Zwingli, o João Calvino rejeitava totalmente a ideia de Cristo estar fisicamente presente nos elementos com eles. Mais que Zwingli, porém, Calvino enfatizava grandemente a presença espiritual de Cristo à sua mesa. Entendi que se tratava de uma presença dinâmica, semelhante ao significado do termo grego, anamnesis, mediante o poder do Espírito Santo. A opinião teológica reformada ressalta, relevante ao crente que participa da comunhão com uma atitude de fé e confiança em Cristo. Por fim, nós temos a presença, a chamada presença espiritual, não é? E memorialista. Essa doutrina foi bem definida por Ulrich Zwingli, um contemporâneo de Martinho Lutero, na Reforma, mas dirigia dele na questão da presença de Cristo na comunhão. A posição de Zwingli era de que a ênfase da comunhão era apenas um rito que comemora a morte do Senhor e sua eficácia para a vida do crente. Então, por isso foi conhecida como uma teoria memorial. Zwingli rejeitava qualquer noção da presença física de Cristo à sua mesma. Ensinar, pelo contrário, que Cristo estava espiritualmente presente para aqueles que nele criam, e participavam da ceia conforme a palavra de Deus. mas alguns dos seguidores de Zwingli eram tão fervorosos na sua rejeição à ideia da presença física de Cristo que até mesmo repudiava até mesmo a ideia de que Cristo está espiritualmente presente no culto da comunhão. Por essa razão, muitos seguidores desse conceito tendem a ressaltar que a ceia do Senhor é uma cerimônia comemorativa na qual o crente relembra a obra de Cristo na expiação. Mas nós, assembleanos, pastor, nós acreditamos e seguimos qual dessas crenças aí? E por quê? Bom, nós, assembleanos, e os pentecostais de um modo geral, aceitamos a visão da presença memorial e espiritual de Cristo na sede do Senhor. Por quê? Não por causa da opinião do reformador, mas com base na própria palavra do Senhor Jesus. Vejamos, o que está escrito no texto que melhor interpreta a administração da ceia. Porque eu recebi do Senhor, Paulo, quem diz isso? O que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partido disse, tomar e comer. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória de mim. No latim seria em memória de mim. Semelhantemente, o versículo seguinte diz, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto todas as vezes que beber, em memória de mim. porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Fazemos aqui uma pequena análise. Jesus disse, isto é o meu corpo. Observe bem, isto é o meu corpo que é partido por vós. Mas veja, amados, Jesus estava ali com eles, os discípulos, pessoalmente, fisicamente. Como poderia o seu corpo e o seu sangue estarem no pão que ele estava comendo? Como? Por isso ele disse, fazer isto, comer o pão, a ser do Senhor, em memória de mim. O que é em memória não é presencial. não é presencial. Não pode ser físico. Tão perfeito como está no céu, como diz a norma, a doutrina católica da transsubstanciação. Ele diz que a hosta é consagrada, estão corpos, o sangue de Jesus, tão perfeito como estão no céu. Então, aqui me faz lembrar algo interessante, para o senhor Alberto e nossos queridos internautas. um episódio que aconteceu na década de 40, com um pastor que eu não sei se alguém conheceu, chamado Jerônimo Gueiros, presbiteriano, um grande homem de Deus. Eu tive um problema que eu tive um livro dele muito bom, emprestei a alguém e nunca mais esse livro me foi devolvido. Bom, mas Jerônimo Gueiros, pastor, foi desafiado por um padre católico para ir para uma praça para debater os evangelhos. Ele aceitou o desafio, foi para a praça. Então, ali naquela praça estava uma multidão de católicos, na sua maioria, e de evangelhos, que naquele ano, na década de 40, era uma minoria muito pequena ainda. Então, ele falou muita coisa, não é? Sobre Maria, mãe de Deus, etc. O padre, o pastor, se contrapunha, e finalmente, quando falou sobre a Eucaristia, né? Aí, então, o padre disse que Jesus, o corpo de Jesus estava, o corpo e o sangue de Jesus estavam na hóstia consagrada, tão perfeito como está no céu. Aí, meus irmãos, o pastor Jerônimo Nogueiro perguntou a ele, padre, eu quero fazer uma pergunta. provavelmente, algumas vezes, sobram só hóstias, né? Sobram hóstias. Depois, você distribui a comunhão, então, só o padre aqui toma o vinho, o fiel come a hóstia consagrada. Suponha que sobraram ali algumas hóstias e vocês guardam lá no lugar, no sacrário, lá, no lugar muito fechado, etc. Mas suponha que alguém esqueceu de fechar a porta lá e entrou um rato, percebe bem, entrou um rato e o rato comeu algumas hóstias. Como o senhor explique, então, como é que fica, se ali está o corpo e o sangue de Jesus, tão perfeito como está no céu, como é que fica essa situação? O rato comeu o sangue de Jesus, o corpo, o padre ficou meio apavorado e respondeu, não, nesse caso, Jesus sai da hóstia. Aí o pastor Geronimo Guedes, meu, seu padre, o seu Jesus foge com medo de um rato? O meu Jesus, não. Ele é um hipotente, um inciente e um de presente, né? Veja bem, quando Jesus tomou o vinho, ele disse, este cálice, este, né? É o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebes em memória de mim. Paulo chegou a certa conclusão, eu creio que pela expressão semelhantemente, porque todas as vezes que beber, diz, comer-se este pão e beber-se este cálice, anunciar-se a morte do senhor até que venha. Uma pequena análise, exegética, né? Da mesma forma que Jesus fez com o pão ao tomar o vinho, ele declarou, fazer isto todas as vezes que beber, em memória de mim. ou seja, ressaltou o aspecto memorial da ceia do senhor. O seu sangue, o seu sangue representa, né? O novo testamento, a nova aliança de Deus com os homens que nele creem e o seguem. Seguindo as instruções dadas por Jesus, os cristãos participam da comunhão, da santa ceia, eu digo santa ceia, pastor Ediberto, e já vi alguns teólogos criticando isso, dizendo que isso é um resquício da igreja católica, isso só deve dizer a ceia. Tanto eu posso dizer a ceia, com C maiúsculo, como santa ceia. Eu pergunto, um culto que foi instituído por Jesus, é santo ou não é? Então, às vezes, tem um preciosismo, um rigorismo, né? gramatical, etc. Isso não é bom. Então, é em memória dele mesmo, né? O termo traduzido por lembrança é do grego anamnesis, né? Tanto que os médicos, quando consultam a pessoa, na linguagem técnica deles, fazem anamnesis. Eles vão anotando o prontuário da pessoa, do paciente, para amanhã relembrar. Esse memorial não é só da vida, dos ensinos de Jesus, que são divinos, mas, por seu sacrifício expiatório, a sua ressurreição gloriosa, que significa vitória sobre a morte, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre todos os poderes, e nos dá vitória na nossa comunhão com ele, não é? Pastor Alinaldo, nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos, tá? A você, amigo, irmão, internauta, já já estamos de volta com o segundo bloco de seu programa Teologia em Foco. Conheça o novo curso livre de Teologia à distância da FAE-CAD. Aulas especiais com os comentaristas das lições bíblicas da CPAD, Vídeo-aulas, fóruns, provas, e atividades de aprendizagem online, certificado de conclusão do curso e muito mais. Não perca essa oportunidade. Inscrições e informações pelo site faecad.com.br Apoio CGADB e CPAD O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor, a educação e a palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar A Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas sagradas escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373 Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O belo Jesus que disse ide e pregai na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Teologia em Foco entrevistando hoje o pastor Elinaldo Renovato de Lima do Rio Grande do Norte. Estamos falando sobre a ceia do Senhor. Bem, pastor Elinaldo, no primeiro bloco o senhor contou uma história um tanto cômica, aparentemente cômica, curiosa, que me despertou para uma pergunta. É o seguinte, o senhor falou da sobra de hóstias e da sobra de suco, enfim, do vinho e ali um rato passando, enfim, comendo, estaria comendo o corpo de Cristo, mas fica a pergunta para nós no contexto cristão evangélico. E as sobras da ceia do Senhor nas igrejas evangélicas, o que se faz com ela? Queima, come, enfim, tem pastores igrejas que distribuem com as crianças, o que se faz com as sobras de pão e de suco, vinho, na ceia do Senhor, pastor, nas igrejas evangélicas? Pois não, na minha juventude, eu aprendi, os pastores diziam, que era para queimar ou enterrar. realmente eu não entendia bem o sentido disso, não é? Queimar ou enterrar. E a dúvida perdurou durante muitos anos, até que, não sei se você conheceu, o saudoso pastor, missionário finlandês, Eurico Bedstein, conheceu? Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas conheço algumas obras escritas por ele. Aquele foi um verdadeiro doutor na escritura, não é? E foi ele quem me batizou, por sinal. Então, e passando aqui em Natal, lá em Natal. Bem, numa reunião de obreiros em Natal, o pastor presidente, era o pastor João Batista da Silva, e obreiros do interior estavam ali, e então perguntaram ao pastor Eurico Bedstein o que fazer com as sobras do pão e do vinho da Santa Ceia, uma vez que eles já tinham sido consagrados, não é? Consagrados, feita a oração, etc. Então, ele explicou, se perguntaram se era certo enterrar, queimar, botar o vinho dentro da pia, né? Derramar no chão. Então, o pastor Eurico disse, meus irmãos, meus amados irmãos, aquele sotaque estrangeiro dele, não é? queimar, jogar fora, não fica bem. Pelo seguinte, o pão, quando você ora, ele é consagrado, não é? O vinho também. Ele representa o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente, ele toma, assim, um sentido diferente, espiritualmente falando. É um pão consagrado. Porém, terminada a santa ceia, ele pode ser dado para alguém, explicou, um destino melhor é dado para alguém que precisa, para o zelador da igreja, para quem precisa no seu café da manhã, em casa, na sua casa, o vinho também, se doa, etc, etc. Então, aqui foi um marco histórico para a nossa igreja que até então fazia aquele ritual estranho de queimar, enterrar na areia o pão, derramar o vinho, etc, viu? Então, o pastor Eurico explicou, depois de terminar a santa ceia, aquele pão torna-se um pão normal, entendeu? Aquele vinho também que pode ser utilizado de modo conveniente para a alimentação de alguém. No primeiro bloco, pastor Elinaldo, o senhor citou o apóstolo Paulo, quer dizer, citou textos bíblicos da primeira carta aos coríntios. O que exatamente estava acontecendo na igreja de Corinto que levou o apóstolo Paulo a exortá-lo sobre o tema ceia do Senhor? Bom, pelo que se depende, pastor Edilberto, do texto bíblico de primeiro coríntios, havia falta de reverência e de ordem na participação dos crentes, não é? No que os teólogos historiadores dizem, que era uma festa que se chamava festa ágape, do amor ágape, né? Eles se reuniam para se confraternizar, etc e tal. E segundo eles dizem, antes mesmo da ceia do Senhor. Paulo diz, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se, não tendo porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e vergonhais dos que nada tem, que eu vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. 1 Coríntios 11, 20 a 22. Mais adiante, ele exortou para corrigir esse problema, não é? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto a demais as coisas, ordená-las-eis quando for ter convosco. 1 Coríntios 11, 33 e 34. Então, o que havia era isso, né? O texto deixa claro que, quer dizer, cada um toma a sua própria ceia, não era nem a ceia do Senhor, primeiramente, né? Se reuniam, aí cada um comia como queria, etc., e os pobres ficavam com inveja de uma situação complicada. Pastor Alinaldo, e quem é que está apto a participar da ceia do Senhor? Bom, para participar da ceia do Senhor, não é qualquer pessoa. Uma vez, pastor Alberto e meus caros internautas, recebi, aliás, mais de uma vez recebi na igreja, alguém, uma pessoa, uma vez foi uma mulher, e disse, pastor, eu vim da igreja tal, não vou dizer o nome dela, uma igreja que tem programa, televisão, etc., e eu me batizei lá, mas eu quero me batizar de novo. Eu disse, por que a senhora quer se batizar de novo? A senhora foi batizada por imersão? Eu disse, sim. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. E ela disse, e eu disse, então a senhora não precisa se batizar, apesar de ser uma outra denominação, nós reconhecemos esse batismo. Eu disse, não, pastor, eu quero me batizar porque eu cheguei lá naquela igreja, na hora do batismo, não sabia de nada, nunca ouvi falar em batismo de crente, e o pastor chamou quem quisesse lá pra frente se batizar fosse. E eu fui e me batizei, mas sem entender nada de evangelho, de doutrina, de coisa nenhuma. Então ela explicou que naquela igreja, até um bêbado que estiver lá, que estiver tomado cachaça, pode ir lá pra lá e se batiza. Então, eu tive que batizá-la. nesse momento eu tive que ser anabatista, quer dizer, é a igreja que batiza outra vez. Mas porque ela não se sentia consciente, não é? De que realmente fazia parte do corpo de Cristo, batizia aquela senhora. Então, para participar da sede do Senhor, é preciso estar dignamente, participar dignamente perante Deus, perante Cristo, na comunhão com o Espírito Santo. Precisa estar em comunhão em duas direções, no sentido vertical, em comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e no sentido horizontal, com os irmãos em Cristo. Porque quem não está em comunhão com Deus, quem aborreceu o irmão, está perdido. Está perdido, está em trevo e não sabe pra onde vai. Isso quem diz é o apóstolo João, 1 João, capítulo 2, versículo 9. Infelizmente, no meio das igrejas nossas mesmo, há pessoas que aborrecem uma outra, não vai com a cara do outro, não dá paz do Senhor ao outro, muda caminho quando vê o outro, isso é aborrecer o irmão. São João disse que é pior ainda, 1 João 3,15, diz, aquele que aborrece seu irmão é homicida, é forte, como diz o pessoal, é homicida e não tem parte no reino de Deus. Entendeu? Então, 1 João 3,15, só pode tomar sede do Senhor quem é santo, quem é santo, o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é? E Hebreus 12,14, também diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. uma pessoa que precisa estar dignamente, tomar dignamente, não é? A sede do Senhor precisa estar em paz com Deus, em paz com os irmãos, ter uma vida de obediência, de fidelidade, de santidade. O senhor disse aí que essa questão de ter desavença, intriga, enfim, com o seu próximo, é um dos motivos que impedem o cristão, o crente, enfim, de participar da sede do Senhor. Mas quais outros motivos que podem ser considerados como suficientes, pastor, para o crente não participar da sede do Senhor? Se o crente não tem paz com Deus, não tem paz com os seus irmãos, não pode participar da sede do Senhor. Se o crente está praticando pecado, pecado para a morte, não é? Não pode participar da sede do Senhor. Então, o que são os pecados para a morte? Está lá em Gálatas, capítulo 5, me permite abrir aqui a Bíblia, Gálatas 5,16, diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a cumprência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e eles só põem-se uns a um ao outro para que não façais o que quereis. Porque as obras da carne, tudo isso impede a pessoa de tomar certo. As obras da carne são manifestos, que são prostituição, impureza, lascívia, pecado voltado para a área da sexualidade, idolatria, feitiçarias, também ainda na área espiritual. Aí ele acrescenta, inimizades, olha o que eu falei há pouco, inimizades, inimizades, não é? porfia, briga, confusão, emulações, quer dizer, fingimentos, iras, já imaginou? Tem muita gente cheia de ira, não é verdade? Iras, pelejas, dissensões, heresias, aí volta, o lado espiritual, mas também, inveja, invejas, homicídio, misericórdia, não é? Mas se lembra que homicídio para Deus não é só pegar uma faca, meter no outro ou dar um tiro. São João diz que aquele que aborrece a seu irmão é homicida, é homicida. Aí diz aqui, homicida, bebedice, tem creme que gosta de tomar um vinho, não é? Uma cervejazinha, uma champanhe, glutonaria, e aí, Alberto, como é que fica aquele, glutonaria, quer dizer, comer demais, comer além da conta, não é? Isso é pecado. e eu estive meditando por que é que... Eu não entendia bem por que glutonaria está entre as obras reprovadas por Deus. E eu creio que Deus me deu o seguinte entendimento, que a pessoa que come demais está desperdiçando o alimento. E desperdiçando o alimento pode estar fazendo falta para alguém. Foi isso que eu entendi, não é? Então tem muitas coisas. Nossas igrejas, Assembleia de Deus, via de regra, são igrejas conservadoras, não é verdade? Conservadoras dos bons usos e bons costumes. Agora, existem aquelas que são exageradamente radicais e existem as tais igrejas liberais. Eu, por exemplo, na minha juventude, vi, dirigia a mocidade 20 anos, 20 anos e dois meses. E vi, por exemplo, uma moça ser suspensa da comunhão porque apenas aparou o seu cabelo comprido. O cabelo dela não deixou de ser comprido, ficou abaixo da cintura. Mas como ela parou, então, alguém denunciou e o pastor, então, a disciplinou, excluindo da comissão, da comunhão da igreja, não é? Da ceia do senhor. Então, são essas coisas para ter cuidado. Não se pode considerar pecado uma coisa que não está na Bíblia. De maneira expressa, entende? Então, pecado não é aquilo que o pastor acha que é pecado, a mulher do pastor acha que é pecado, a irmã do senhor acha que é pecado, o ministério acha que é pecado. Não, tem que ter base na Bíblia, de maneira expressa ou de maneira implícita. Por exemplo, fumar maconha não está na Bíblia. Mas o texto que eu li em Gálatas 522, diz, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu declaro que os tais não herdarão o reino de Deus. Entende? Então, é preciso ter cuidado. Então, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus de maneira expressa ou implícita, isso pode impedir a pessoa de tomar a santa ceia dignamente. Eu lembrei aqui, pastor, que o senhor falou de eucaristia, foi no primeiro bloco, o senhor falou sobre eucaristia. Então, por que nós chamamos a ceia do senhor de ordenança bíblica e não de sacramento? E onde é que entra também essa questão de eucaristia? Nós usamos... Eucaristia é uma palavra que quer dizer comunhão, não é? Comunhão. Sacramento, segundo nós estudamos, eu ensino na escola teológica, não é? E quando ensino doutrina da igreja, tem que ensinar todas essas coisas, as ordenanças da igreja, etc., a liturgia. Então, sacramento dá a ideia de ritos religiosos que em si tem a virtude de assegurar a salvação do fiel. O sacramento está ligado à salvação. Quem não cumpre está perdido. Tem um sentido salvífico. Na igreja católica são sete os sacramentos. Quais são eles? Batismo, confirmação ou crisma, eucaristia ou a comunhão, penitência, unção dos enfermos, ordem religiosa e matrimônio. Então, veja que isso tudo é considerado sacramento e tem implicação para a salvação. Em termos etimológicos, a palavra sacramento tinha o sentido de um juramento para a vida militar. Por exemplo, um jovem que ia ingressar na vida militar em Roma, ele jurava lealdade à sua pátria, ao imperador, de ser fiel até a morte. Tem esse aspecto de patriotismo, esse aspecto jurídico e até um sentido sagrado, quando aplicado às religiões. Então, sacramento vem do latim, sacramentum, significava, significa algo que santifica, que transmite graça, salvifica. Equivale ao termo grego misterium, 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 ou misterium no latim, coisa oculta, coisa secreta, etc. Sabe, se você tem uma ideia, no catecismo 1131, 1131, da igreja católica, diz, os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à igreja, pelos quais nos é dada a vida divina. Vida divina é sinônimo de salvação, não é? Então, para o cara católico, o sacramento não tem implicação na salvação das pessoas. Para os evangélicos, incluindo os pentecostais, a santa ceia e o batismo não salvam propriamente, não é? Mas, são sinais exteriores, visíveis, que confirmam a conversão da pessoa, do fiel, a sua obediência a Cristo, na verdade, Jesus, conforme o ensino da santa palavra de Deus. Se o batismo salvasse, se o batismo vem águas, não é? O ladrão da cruz não poderia ser salvo. Ele não teve tempo, ele não teria tido tempo de se batizar. No entanto, quando ele disse, Senhor, lembra de mim quando entraram no teu reino, foi que Jesus respondeu, hoje mesmo, hoje, hoje mesmo, não, hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é o lugar, para o lugar intermediário, não é? entre a morte física e a ressurreição para a vida eterna, na vida de Cristo. Então, não é sacramento, nós consideramos, né, como ordenança, mas o fato de ser ordenança não quer dizer que não tem importância. Não, é muito séria, muito séria mesmo. Pastor, nós temos agora um recado muito importante aos nossos internautas e também para nós. Isso nesse intervalo que teremos, a você, amigo, irmão internauta, nós vamos para mais um breve intervalo e já já estamos de volta com o seu programa Teologia em Foco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conheça a Bíblia de Estudo Roman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Roman. Uma Bíblia de Estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. Programa Teologia em Foco de volta. Nós conversamos com o pastor Elinaldo Renovato de Lima, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Pastor Elinaldo, qual é então, depois de nós termos já conversado bastante sobre a ceia, mas gostaria de saber do senhor qual é então a importância da ceia do senhor para a vida do cristão? Bom, diante de tudo que já falamos, já vimos, na verdade, sem dúvida alguma, a ceia do senhor é de fundamental importância para a vida do cristão. Pois, para ser cristão, é ser, primeiro que tudo, seguidor ou discípulo de Jesus Cristo. também ser cristão é se identificar com ele, obedecendo os seus ensinos, os evangelhos, bem como nos seus, nos escritos, seus apóstolos. Pois Jesus mandou que os seus discípulos ensinassem todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Logo, Mateus 11, 28, não é? Logo, um seguidor de Cristo deve obedecer seus mandamentos ou ordenança. Ordenança não deixa de ser um mandamento. Ele partiu o pão, na verdade, diante dos seus discípulos e disse a eles, Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Aqui eu estou no texto original do evangelho. Não estou citando São Paulo. O mesmo ele disse acerca do vinho, não é? O vinho. A ceia do senhor é tão importante que a ceia do senhor podemos dizer que ela aponta para nós em três direções. Primeiro, ela aponta para o passado, como Paulo diz, porque eu recebi do senhor, que eu também decinei, que o senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, apontando para o passado. Não é verdade? Semelhante também, depois de ser a, tomou o carro, dizendo a este carro que se amou o fechamento do meu sangue, fazer isto todas as vezes que eu bebi, em memória de mim. Primeiro, Coríntios 11, 23 a 25, apontando para o passado. Mas a Santa Ceia também aponta para o presente. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, é, não disse foi. Ele estava presente ali. Isto é o meu corpo. Está certo? Isto é o meu corpo. Quando vinha, ele disse, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Demonstra o aspecto da comunhão, do comungante com Deus e com seus irmãos em Cristo, com a sua igreja. é um efeito presente. O efeito que tinha quando Jesus estava distribuindo a Santa Ceia para os discípulos, é o mesmo que tem hoje, no sentido espiritual, ainda que memorial. Também aponta para o futuro. Não é? Está escrito, porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor ao passado, até que venha o futuro. 1 Coríntios 11, 26, aponta para o passado e aponta para o futuro, aponta para a sua vinda. É muito importante. Então, é muito importante. O crente não participar do Senhor precisa haver alguma razão muito séria que o impeça de tomar a Santa Ceia. E sobre a diferença litúrgica da Ceia do Senhor da época dos apóstolos, para que nós celebramos hoje, pastor, há diferença? E se há diferença ou diferenças, qual ou quais são, por exemplo? É o seguinte, para aqueles que aceitam e realizam a ceia do Senhor, não é? Com o sentido memorial e espiritual, não há diferença. Em essência, é o mesmo ritual. Tomar o pão, não é? Partir, distribuir, os crentes esperar um pelos outros, no caso do pão, de apopiar-se do pão, 1 Coríntios 11, 33, tomar o cáris, o vinho e distribuir. Agora, a diferença, pastor Alberto, e amados internautas, a diferença, no entanto, na questão da distribuição do vinho ou do suco da uva, né? Por uma questão, assim, de interpretação não consistente com a palavra de Deus. Veja bem, se perguntarmos a alguém, Jesus tomou vinho na Santa Ceia ou tomou suco da uva? O que será que os irmãos vão responder? De um modo geral, eu creio que os crentes da Assembleia de Deus, de todos, vão dizer, ele tomou vinho. Mas, uma análise linguística daquele texto, não é? Do evangelho, ali a expressão, Jesus tomou vinho, não é verdade? Ele não disse tomou vinho, o suco da vida, não é isso? Tomou do suco da vida. Então, no grego, original, não é, não é, não, a expressão é genematos tes ampelou, suco da vida, vide. Se fosse vinho alcoolizado, seria oinos, seria oinos, no grego original. Então, tem igreja que só celebra ser com vinho alcoolizado. Nós celebramos com suco de uva e fazemos muito bem, porque essa, essa, essa expressão aí, na prática, se aproxima melhor do texto bíblico, tá certo? Um outro detalhe é que o vinho não se come vinho, se bebe vinho, não é isso? O verbo comer é uma coisa, mastigar, deglutir, ingerir, etc. O vinho se bebe. Ora, a igreja, você deve ter visto isso, pastor de Uber, aqui eu encontrei isso, Natal havia muito isso, que as pessoas recebem o cálice de vinho, não é, ou suco de uva e tomam logo, como aqui, tudo bem, aqui eu encontrei diferente, em outras, elas ficam esperando com o cálice de vinho na mão, não é verdade? Cálice de vinho na mão, mas imagina uma pessoa idosa de seus 60, 70 anos, tremendo com o cálice, derramando, deve ser constrangedor, não é verdade? É constrangedor, viu? Imagina uma mãe que tem que vai para Santa Ceia, não tem que deixar a sua criança, né, um bebê de braço, ou uma criança pequena mesmo ali no seu colo, como é que fica, na verdade, segurando um cálice de vinho, esperando 10 minutos, 5 minutos, pelo menos, para que os diáconos sirvam a ceia? Então, a Bíblia que é isso, quando você ajuntar para comer, esperar pelos outros, ou seja, quando você vai comer o pão, pode segurar o pão, ficar esperando, agora, nessa pandemia, os cuidados sanitários, nossos diáconos partem, preparam a ceia, partem os pedacinhos de pão, e colocam dentro de um copinho de plástico com uma tampa, entendeu? O vinho já está ali também. Então, o diáconos não serve a bandeja com o pão descoberto, para evitar contaminação. O fiel, o crente, pega aquele copinho branco com a tampa, tira e não precisa nem pegar, coloca na boca e come. Então, a diferença é isso, somente a questão da forma, a meu ver, na questão do vinho e do suco, não é? Ou de esperar para comer, para tomar o vinho, o suco. Mas não há uma ideia, pastor, assim, pelo menos, o texto que o apóstolo Paulo repreende aos coríntios, não há uma ideia de que havia ali uma espécie de banquete, de comemoração, de celebração, era além de só um pedacinho de pão e um pouquinho do suco da vida, como bem o senhor falou? Verdade. Agora, o seguinte, você percebe naquele texto dele, cada um toma antecipadamente a sua ceia, cada um come antecipadamente, dá a entender que havia uma comilança, uma confraternização antes da ceia propriamente dita. Tanto que ele diz, quando os reunir, não é para comer a ceia do senhor, entende? o próprio Jesus com seus discípulos não fez ali um banquete, não é? Aí diz que ele tomou o pão, o pão e partiu, e partiu, e deu aos seus discípulos. Acredito que ele não partiu o pão e deu um pedação de pão para cada um, um pedação de pão, um copão de vinho, não. Acho que ele partiu em pedaços para ter o simbolismo, não é? E lá em Paulo parece que ficou mais claro, quando diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, uns come, se embriagam, realmente havia um banquete, mas não era propriamente a ceia do senhor. Por gentileza, pastor, o senhor poderia deixar aí uma palavra a... porque tem muitos crentes que não participam da ceia faz muito tempo. O senhor poderia deixar então uma palavra aos crentes que estão sem participar da ceia, seja por qual motivo for? Sim, eu quero dizer primeiro que eu lamento que algum irmão ou irmã não esteja tendo o privilégio, né, de se reunir num culto, numa cerimônia que foi instituído pelo nosso próprio senhor salvador Jesus Cristo. Quando a gente diz, por exemplo, culto e oração, culto e senhoras, culto departamento infantil, culto de jovens, escola dominical, cruzada evangelística, são reuniões cujas denominações foram dadas pela organização, não é, da igreja, mas não são propriamente instituídos por Jesus. Agora, quando se trata de santa ceia e ceia do senhor foi instituído por ele e a pessoa que não participa da ceia não está valorizando uma liturgia, um culto, digamos assim, um culto mesmo, não é, instituído pelo próprio senhor e salvador Jesus Cristo. Então, minha palavra a esses irmãos é que, antes de tudo, é preciso justificar diante de Deus porque não estão cumprindo essa ordenança, essa ordem, não é opcional, é a ordenança do senhor Jesus Cristo para participar da ceia, como vimos, precisa participar dignamente, não é, participar dignamente, pode acontecer casos em que a pessoa não está em condições de tomar a ceia, por quê? Porque no texto litúrgico de 1 Coríntios capítulo 11 diz, cada um examine-se a si mesmo e assim, coma deste pão e beba deste caro pois o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do senhor, o corpo do senhor aqui não é o corpo de Jesus lá na cruz, é a igreja do senhor e Paulo diz que por causa disso há muitos doentes e muitos que dormem, quer dizer, morreram espiritualmente, não é verdade? Então você tem muito cuidado, cada um examinando-se a si mesmo e se a pessoa não participa da ceia, como disse o pastor de Bertha, alguns irmãos estão sempre participando da ceia porque examinando-se mesmo, não é, concluem que estão em pecado, a palavra que eu dou, aconselho, que se reconciliem com Deus primeiro, reconciliem com Deus o quanto antes porque você não sabe em que dia será chamado para a eternidade, pessoa pode ir na rua um carro pegar, pode comer alguma coisa e fazer mal e morrer, pode ter uma síncrome, um infarto, um problema inesperado, não é verdade? um mal súbito, a pessoa pode morrer, não é verdade? Então é bom que se reconciliar com Deus, se preparar para o dia final, a morte, para a vinda de Jesus, não é verdade? e também se confessar o pecado a Deus, assumir o compromisso e não praticar mais, provérbio 28, 13, diz, aquele confessa suas transgressões e as deixa, alcança a misericórdia, o que as encobre nunca prosperará. Então, isso é o pecado, primeiramente, se a falta é contra Deus, propriamente, pedir perdão a Deus, se a falta é contra algum irmão, está aborrecendo o irmão, disse alguma coisa que não devia dizer, ofendeu o irmão, caluniou, enganou, prejudicou o irmão, etc. Então, deve pedir perdão ao irmão. Jesus disse o quê? Algo que quase ninguém faz para as tuas de Berto, que é mais internado. Jesus disse, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele, sozinho, e procura reconciliar com o teu irmão e não tem um evangelho que repreende o teu irmão. se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, você e ele, sozinho, sem a presença de ninguém. Se ele não ouvir, chama uma ou duas testemunhas, e se ele não ouvir na presença da testemunha, entrega a igreja. E entregando a igreja, se ele não ouvir a igreja, considera o gentil ou publicano, exclui da comunhão da igreja do Senhor. Quase ninguém faz isso. Então, se a falta é contra o irmão, procura-se reconciliar com o irmão, está certo? Se é contra a igreja, não é? Pedir perdão à igreja. Há falta que são contra a igreja do Senhor. Agora, não deve deixar para depois, irmão, porque o dia da manhã não nos pertence. A Santa Ceia do Senhor não é um culto criado pela igreja local, nem pelos pastores. Foi instituída, como eu disse, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Assembleia de Deus, o Brasil, só permite participar da ceia pessoas que são casadas civilmente, batizadas em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizadas por imersão. Aí o irmão perguntou, pastor, onde é que tem na Bíblia que a pessoa tem que ser casada civilmente? Realmente, não tem isso na Bíblia, porém, a igreja, nem tudo que é extra-bíblico é anti-bíblico. Anote isso. A igreja quer preservar o valor, não é? Bíblico, espiritual e legal também do casamento. Para não fazer como na igreja católica, a pessoa se casa só na igreja católica. E aí já casou dois, três vezes no Brasil, está errado. Então é preciso cumprir os aspectos litúrgicos e bíblicos desta ordenança, viu? Essa é a minha palavra que eu tenho para vocês e eu espero que quem está fora da comunhão procure hoje mesmo se reconciliar com Deus e se puder já vá ao culto para participar e adorar a Deus. Pastor, nós queremos agradecer ao senhor pela disposição, pelo carinho de ter aceitado o nosso convite e como sempre nos brindando aqui com uma excelente aula. Muito obrigado, pastor Elinaldo, que Deus abençoe sua vida, também a família do senhor, a igreja aos seus cuidados e prospere o senhor em tudo. Agradecemos mesmo a participação do senhor hoje conosco no programa Teologia em Foco. Pastor Edberto, muito obrigado pelo convite, pela confiança, não é? Que Deus abençoe os amados irmãos, nosso irmão técnico e que fiquem à disposição dos irmãos para uma outra oportunidade, um outro tema, porque teologia e Bíblia são coisas que me agradam muito. Ok, pastor, muito obrigado. Paz do senhor Jesus. Paz do senhor. A você, amigo e irmão internauta, muito obrigado pelo carinho da audiência. Se você ficou conosco até agora, é sinal que você gostou de nossa programação. E se tiver gostado, curta, comente e compartilhe. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, te convidamos a inscrever-se. Você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. Nós ficamos por aqui com mais uma edição do seu programa Teologia em Foco. A paz do senhor a todos e até nosso próximo encontro. E aí